Oi gente Boa noite, boa noite Tudo bom? Boa noite Boa noite Boa noite todo mundo De repente eu aqui, né, no Instagram do Nepulga Pra fazer uma live com vocês Uma live bem diferente hoje Bem especial, né? Deixa eu só posicionar aqui meu celular Boa noite, pessoal Boa noite E aí, tô esperando Nossos convidados Peraí, temos convidados Temos convidados, boa noite Gente, eu perdi um pouquinho a hora Aqui da minha live Boa noite, Samira Branco Cadê o Diogo? Boa noite, Milena Vamos chamando aí os colegas, os amigos Eu perdi um pouquinho aqui, Tiago Boa noite, um beijo Perdi um pouquinho a minha hora Mas tô aqui, tá, gente? Jamile Branco também aqui Que legal Vamos lá Deixa eu pegar aqui Vamos lá Cadê, Camila? Vamos ter uma Uma live Muito especial hoje aqui Vamos chamar meus convidados, né? Vamos ver o Instagram deles Doutor Diogo aqui Isso aí Nossa equipe aqui de ROF Chegando aqui no Nepuga Tá vendo? Vamos sair da beleza Tô, Diogo aqui Isso aí Nossa equipe aqui de ROF Chegando aqui no Nepuga Tá vendo? Oi, Diogo Boa noite Boa noite Tô ouvindo a minha voz aí Boa noite Boa noite Opa, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom e você? Tudo ótimo Você consegue convidar a Camila? Qual que é o Insta dela? Camila Ela já tá aqui, né? Tá, ela já tá aí Deixa eu ver A gente ia falar sobre cirurgias na ROF Olha que assunto mais gostoso, não é? Ah, eu adoro Qual que é? Me fala só o Insta daquilo Doutora Doutora Underline Camila Branco Deixa eu ver Se eu ver ela aqui Será que ela consegue fazer igual você? Pediu pra participar e eu libero? Sim Deixa eu ver Gente, eu tava com febre hoje à tarde Nossa, eu tava com uma febre O que aconteceu, doutora? Então, não sei Fiz o teste rápido de covid Não é covid, graças a Deus Mas pode ser gripe, resfriado Nesse tempo aqui, tá louco? Ah, sim, deve ser Tá muito frio pra cá Bom, vamos esperar a Camila entrar, então É, deixa eu ver se ela entrar Porque ela não Não tá na nossa listinha aqui Tchê, vê pra mim se ela tá Ela tá online Vamos entrando Gente, esse é o Diogo Doutor Diogo Branco Que é especialista em ROF Né, Diogo? Amo fazer ROF E vai coordenar a ROF aqui no Nepuga Né, Diogo? Com muito prazer Muito honrado Espero vocês Nesse curso Cirurgiões dentistas Que estejam aí Participando da live Hoje nós vamos falar sobre cirurgias Em harmonização orofacial É um tema que eu gosto muito também Doutora Ana Ela enviou a solicitação pra você Ah, deixa eu entrar aqui Deixa eu rolar aqui Gente, não chegou A solicitação dela Pede pra enviar novamente Titi Se eu estiver aí Que não chegou aqui Não Nepuga, né? O Thiago tá falando com ela Deixa eu digitar Ah, não consigo, né? Digitar ela aqui Doutora Underline Camila Deixa eu ver Aqui Achei Chamei ela Vamos ver Boa noite, pessoal Boa noite Oi, Camila Doutora Camila Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom Desculpa me trazer aqui um pouquinho Mas estamos aqui Vamos lá Ah, é assim mesmo Vamos embora Sim, vamos Oi, Diogo Nós combinamos? Sem querer Estão tudo bonitos aí Lindos Isso aí Vamos falar então Sobre cirurgia Mas primeiro Vamos falar um pouquinho De vocês, né? Um pouquinho Do que vocês fazem Um pouquinho Do currículo de vocês Acho que é importante, né? As pessoas Conhecerem um pouquinho Vocês Saberem Da atuação Vocês já tem Dentro da ROF, né? Eu trabalho Com harmonização Desde 2016 E troquei O equipo Pela maca Como dizem Eu não trabalho Mais com dentes Hoje em dia Só com a face Com cirurgias faciais Inclusive A minha irmã Que é a doutora Samira Que está aqui na live Ficou com os meus pacientes Bucais Eu costumo falar assim Com a parte E hoje eu faço a harmonização E hoje eu faço a harmonização Eu fazia UTI Eu faço a UTI E hospital faço Até hoje, né? Mas por uma paciente minha Que estava na UTI E que ela salivava demais E ela tinha Pneumonias recorrentes Pneumonias aspirativas E aí eu fui buscar um curso De toxina em 2014 Para colocar a toxina Nas glândulas salivares Para diminuir a salivação Dessa paciente Porque ela tinha Traqueomalácea E não podia Insuflar o cuff Enfim Aí eu descobri A harmonização A partir desse momento Que eu fui buscar Um tratamento Para a minha paciente De UTI Que já fazia nove meses Que ela estava na UTI Com muita pneumonia E a partir daí Também Apaixonada pela Roff E sempre Sempre estudando Há oito anos Estamos aí Então 2014 Foi lá nos primórdios Né, Camila? Quando eu fiz A minha primeira capacitação De toxina A odontologia Primeiro que todo mundo falava Ai, que loucura Você é louca O que vai Não tem nada a ver Então há oito anos atrás 2013 Quando eu fiz 2014 Eu fiz a capacitação Só era permitido Cirurgião dentista Atuar No terço inferior Da face Para Para Masseter E sorriso gengival E Assim Preenchimento labial Era muito Precário Digamos assim Só tinha uma técnica Que era você Colocar um ácido Hialurônico E pronto Né Não tinha muita técnica Como as técnicas De hoje em dia Que cada paciente Tem uma indicação Se você quer volume É uma técnica Se você quer natural É outro Na época Não tinha Em 2013 2014 Era uma harmonização Muito básica Só de toxina E preenchedores Para terço inferior Da face Então depois Aí foi Evoluindo Para a gente Conseguir Ganhar o espaço Na odontologia E a doutora E a doutora Ana Carolina Pulga Que introduziu Os injetáveis Na biomedicina Também tem Uma grande Participação Para a gente Como dentistas E para os farmacêuticos E para os biomédicos E para os Biólogos Estéticas Né Agora eu tenho Muito orgulho De ser uma Uma mulher Guerreirona Assim como você Parabéns É uma inspiração Para a gente Tá Fico muito feliz Deslonjeada Aqui com a participação De vocês Com essa Né Esse Todo esse grupo Que a gente está fazendo Para a gente ter um Assim um excelente Curso de Hoff Aqui dentro do Neipuga Porque realmente A biomedicina Começou Mais cedo Né E foi assim Abre aulas E posso dizer Para todas as outras Áreas da saúde A enfermagem A farmácia A biologia E a odontologia Não podia ficar para trás Né Porque Odontologia Os cirurgiões dentistas Que estudam Tudo o que estudam Sobre o espaço Até quem Ficou Na gente Não é Estudam tudo o que Sobre o espaço Sobre a região A parte muscular Movimentos Tudo E ia ficar para trás E outra E realmente Justamente isso Que a Camila disse O cirurgião dentista Começou Eu lembro que eu tive Uma dentista Que ela fez Pós comigo Em A A Rosângela Prado Ela fez pós comigo Em 2003 2014 Foi uma das primeiras dentistas Fez a pós de saúde Estética E ela só podia fazer Dor Com toxina botulínica Tudo para dor Ela podia fazer Enxaqueca Brutismo Moral Bruxismo Tudo E ela aprendeu Toda a parte estética Mas não podia fazer Né Ela só aprendeu E não exercia Aí quando a Rof Começou a avançar Aí ela começou A colocar em prática Mas assim Ela estava quase Fazendo alguma outra coisa Porque ela Não acreditava E a gente também não Porque realmente O cirurgião dentista Ele tem sim Todo um conhecimento E um arsenal De medicamentos Para trabalhar Como trabalha com antibiótico A gente não trabalha com antibiótico Então existem diferenças Faz os procedimentos cirúrgicos A biomedicina A farmácia A enfermagem A biologia Não faz procedimentos cirúrgicos Então existem limites E isso não é nem ruim Nem bom Eu acho que Quem tem a ganhar É o paciente E como eu falo Cada um fazendo aquilo Que sabe fazer de melhor E da melhor forma É o futuro Da saúde estética Né E quem quer cirurgia Eu falo faz odonto Porque no odonto Você está respaldado Pelo conselho Em questões Nas questões Dos procedimentos cirúrgicos Quer trabalhar com antibiótico Ou terapia Precisa Se sente mais seguro Tem que fazer o modonto O pessoal Pera Falar Mas e a biomedicina A farmácia Não vai conseguir fazer Antibiótico Algumas coisas assim Por enquanto não A gente luta A gente quer A gente procura Que isso Venha a ser uma realidade Né Mas é algo Um pouco distante Porque não envolve Só conselho Envolve a Anvisa Envolve outras situações Tornar institucionais Prescritores Então é uma coisa Um pouco mais difícil A gente está aí lutando Enquanto isso A gente vai aí Ajudar a Rocha A conquistar também Mais Mais Procedimentos Mais Mais autonomia Perante o conselho Com os procedimentos Estéticos Né Porque tem muito Para avançar Não é Sempre E cada Cada tempo Que passa Cada ano Cada minuto Que a gente Pesquisa Sempre tem Alguma novidade Dentro da harmonização Orofacial Né Incluindo os cirurgiões Dentistas Que estamos muito felizes Com a harmonização E com a inclusão Da prática cirúrgica Porque não são Todos os cursos De especialização Que incluem A cirurgia na Rocha É Um grande diferencial Nosso É justamente É Justamente Ter a parte cirúrgica Dentro da nossa Pós de Rocha Né É assim Assim Acho que é um grande passo Para diferenciar Das outras pós Que já existem E a gente Ter Todo esse Conhecimento Essas práticas Cirúrgicas Mesmo Inclusive Você poderia falar Um pouquinho Dessas práticas Aqui Para o pessoal Né Camila Camila E o Diogo Sim Eu acho que a Camila Assim como eu A Camila É uma apaixonada Por cirurgias Né Cá Nós dois Sempre trocamos Cirurinhas Por WhatsApp Olha essa cirurgia Que eu fiz A cirurgia Que eu fiz E Bom Você poderia falar Então Doutora Camila Quais cirurgias Você faz No seu consultório Aquelas mais Novas As novidades Que você tem Para a gente Pode falar Aí Bom Existem As técnicas Que a gente Chama De Cirúrgica Quando tem Uma Incisão Uma E Pontos E tudo mais Né Dentre as mais Novas Eu digo Que De 5 anos Para cá Tem o Leap lift Que é Apesar De não ser Tão procurado É uma técnica Única Que a gente Tem para Conseguir Diminuir O Tamanho Do lábio Superior Da porção Cutânea Né Porque o lábio Ele envolve A parte cutânea E o vermelhão Então Quando A Quando a gente Vai envelhecendo Ou até Pessoas mais jovens Que tem Esse Essa altura Maior que 15 Milímetros Que não expõem Muito Os dentes Superiores Que fica E quando fala Fica Não mostra Os dentes Superiores Independente Da idade A indicação Do lip lifting Ela é única Não existe Outra indicação Para pessoas Que não tem Exposição De lábio Superior E um alongamento De lábio Da porção cutânea Acima de 15 Milímetros Que não seja O lip lifting Né Qual é o tratamento Desse Qual que é o diagnóstico Disso É o lip lifting Outra cirurgia Doutora Só para falar De uma forma Bem clara Para quem está Assistindo Às vezes tem Alguém que não Entende disso O que seria O lip lifting De uma forma Bem clara Imagina pessoal Que nós temos Essa distância Entre a pontinha Do nariz Abaixo do nariz E o lábio superior Essa pele Ela vai crescendo Ela tende a crescer Com o processo De envelhecimento Ela vai se alongando E o lábio superior Vai afinando Então E vai injeitando E vai ficando assim E ele vai injeitando Ele entra Então ele fica Quando a gente envelhece A gente pede A Desculpa A posição De gordura profunda Aí a gente Injeita assim A gente fala Que ele vai ficando Vai ficando assim Para dentro Exatamente E às vezes O preenchimento lateral O preenchimento lateral Dá volume no lábio Mais Não Dá aquela reversão Dá aquele Aquele efeito De volume Parece que Você põe ácido Põe ácido E a boca parece Que Não Fica visível Ela fica Ela fica Fica numa proporção Mais esquisita Ela fica muito baixa Aí E essa cirurgia Ela é feita Ela é feita Com anestesia local Com sedação Ou não A gente depende Muito do paciente De saúde Do paciente Também É feita uma incisão Subnasal Então Então a gente Corta bem Rente ao nariz Tira Uma proporção Que a gente Consiga Everter E mostrar Pelo menos 4 milímetros Do lábio superior Doutora Então No começo Qual que é O comprimento Assim Que você Avalia Um paciente E sabe Que ele precisa Ou não Que ele tem Indicação Ou não Seria 15 15 milímetros É isso Então A média É de 13 milímetros 12 a 13 Até 40 anos 35 anos Se a gente Colocar o dedo Entre A base Do nariz E o início Do lábio O início Do Vermelhão É um dedo Né Tá todo mundo Colocando o dedo Né Todo mundo Colocando o dedo Geralmente Essa é a medida De um dedo Né Além disso Que Que é Entre 11 E 13 Milímetros Abaixo De 15 Milímetros É uma Indicação De lip Lift Porém Existem Pessoas Que tem A maxila Mais comprida Que elas Mostram Também Os dentes Eu tenho Uma paciente Que ela tem De boca Fechada Uma indicação Super indicação De lip lift Quando ela sorri Ela tem sorriso Gengival Qual seria O tratamento Dessa pessoa Então Seriam Duas Preocupações Com a cirurgia Com a cirurgia Do lip lift Se eu tirar Esse pedacinho De pele Aqui Abaixo Do nariz Essa subincisão Eu vou Everter Eu vou mostrar Mais o vermelhão Do lábio Também Mostra Um pouquinho Mais Até da área Molhada Até uns Três meses Fica até Ressecada Né A gente consegue Dar volume E consegue Mostrar O vermelhão Do lábio Com o lip lift Então a gente Sobe Ele Everte E diminui Essa altura Só que Os dentes Nessa cirurgia A gente conseguir Adequar A exposição Dos dentes Em repouso E no sorriso É muito importante Então O planejamento Cirúrgico Para o lip lifting Precisa ter Essas duas indicações Além Dos A mais De 15 milímetros Entre base De nariz E começo De vermelhão A gente precisa Analisar sorriso Em repouso E sorriso máximo Para que a gente Não exponha demais Os dentes Ou Que a gente Encurte muito O O Lá A parte cutânea Do lábio E a pessoa Não consiga Tenha que Fazer Um Forçar Para fechar O lado Esse caso Que você falou É bem Complexo Né Desse paciente E a gente Vai fazer Essa cirurgia Daqui 15 dias Depois Se vocês Quiserem Eu mostro Para vocês A gente vai Fazer Uma Gengivec A gente A gente vai Aumentar o tamanho Fazer uma Rino Nessa paciente Então ela vai Modificar Bastante Com a cirurgia Camila O que seria O Corner Lift Corner Lift É quando O paciente Tem um sorriso Sorriso não Né Que daí Seria um sorriso Invertido Quando ele Tem Essa Parte Caído Eu já Tive Uma paciente Com essa Indicação Que ela Tinha Exposição Labial Central Mas aqui Perto da Comissura Era pra Dentro Aqui Ela era pra Dentro Então essa Seria a indicação De um Corner Lift O Corner Lift A gente Consegue Tirar Um pouquinho De pele Do término Do lábio Superior E também Everter O cantinho De lado Legal No Lift Tradicional Que também Existe O modificado Quando você Descola E solta Toda A pele Você só Faz Um pontinho Ou uma Aplicatura Na Na musculatura Você também Consegue Às vezes Consegue Everter O finalzinho Do lábio Com esse Tipo De Leap Lift Legal Porém O Corner Lift Isolado Também Consegue Everter Porque tem Pessoas Que tem Aqui Principalmente Classe 2 Severo Né Aqui Ele tem Esse tipo De boca Sim Sabe Aquele respirador Muito bucal Que aqui Fica muito Hipotônico Sim Quando você Faz um Leap lifting Tradicional Ele puxa Também Aqui Aí você Mantém O padrão Dele bucal Só que Mais pra cima Então o Corner lift Sozinho Ele vai Conseguir Everter Apenas A parte O Término Ele levanta Ele aumenta O ângulo A região mais lateral Superior Né Exatamente Ele faz Um Sorrisinho Depois E E a cicatriz Né As pessoas perguntam Vamos falar que a cirurgia Onde vai ficar a cicatriz Ela é visível Não é Camila Como que é É segura A cicatriz A cicatriz Do Do lip lift Ela contorna A aba Do nariz Às vezes Quando a gente Tem Porque é muito Difícil Fazer A sutura Dentro Do nariz Né É muito difícil É muito duro Então Depois de uma De uma certa Mão A gente consegue Entrar um pouquinho Dentro do nariz Mas geralmente Ele é bem na base E a cicatriz No começo O lábio Fica com Edema Até 30 dias Então Incha bastante Eu já vi Fica bem Inchado mesmo Fica bem Inchado Incha bastante Principalmente Nos fins e primeiros dias Né E a E a incidão Como os pontos São muito juntinhos Primeiro a gente faz Uns Uns pontos De ligação E depois Os pontos externos Eles são muito pertinhos Eles são muito juntos Porque a boca A gente Bom Eu né Fala demais Come demais A gente usa Muita Então E o pós-operatório Desse Uma das indicações Você não fala bem Fala menos Sabe Usa pouco Não passa batom Esse movimento Sabe Que vai esticar Então é muito restritivo Para as pessoas Pararem de usar O músculo orbicular Do lábio Da boca Então É bom A cicatriz A gente tira A gente tira os pontos Depois de 10 dias Depois de 10 dias Essa cicatriz Vai estar bem vermelha Ela fica elevada O edema do lábio Vai sair depois de 30 dias Mas você persiste Com uso de quelocote Até uns 3 a 6 meses Com uso de quelocote E muito protetor solar E a cicatrização depende de cada pessoa A saúde da pessoa Interfere muito na cicatrização No formato de cicatriz Em queloide Então Um exame Pré-operatório É muito importante Saber interpretar O exame É muito importante A seleção do paciente É muito importante Saber A seleção do paciente Porque se você só tem O lábio comprido E não tem Exposição dos dentes Não sei se valeria a pena Fazer Um lip lifting Senão a pessoa vai ficar Com os dentes todos aparecendo É Tem que avaliar bem Então A avaliação é importantíssima E uma outra coisa Que eu acho fundamental Nesse tempo Que a gente vem conversando Sobre as cirurgias É aprender Com quem sabe Com quem sabe fazer A cirurgia E com quem Tem resultados E sabe Dar toda a orientação Né Camila Porque assim Hoje em dia O pessoal Se aventura fazendo Sem procurar Um profissional Capacitado Como você Que conhece Que sabe Que já tem experiência E aí a gente vê As cacas Por aí Não é Então Acho que isso é É importante Saber o que está fazendo Né Para poder ter Ótimos resultados Eu costumo falar Eu costumo falar Só faça O que você sabe Reverter Né Se você não sabe O que fazer Se der alguma intercorrência Não faça Primeiro saiba Todas as intercorrências E tratar Todas as intercorrências É Antes que elas aconteçam Prever Tentar evitar Ao máximo E caso Aconteça Mesmo assim Saber o que fazer E saber tratar Porque Chegar Num ponto De Vamos supor De necrose De nariz Necrose De lábio É uma É uma intercorrência Que pode ser Evitada Se você souber O que fazer Antes dela acontecer Então são Coisas previsíveis Eu Restringi aqui Os comentários Porque estava vindo Muito Oi, oi, oi Aí eu restringi Um pouquinho Eu ia abrir agora Só que Meu celular Que a gente travou Não estou conseguindo Abrir os comentários Inclusive colocaram Aqui um balãozinho De perguntas Olha E eu também não estou Não estou conseguindo Mexer em nada Aqui ó Está tudo travado Não sei porquê Né E eu Por isso que eu não Abri os comentários Aí o pessoal da equipe Está falando assim Estou abrindo os comentários Mas gente Não estou conseguindo Não sei o que acontece Acabou Tipo assim Só estamos nós aqui Tipo conversando tudo Mas não consigo mexer Nos comentários Em nada E tipo Só se eu Tipo Sair e reiniciar Porque eu não consigo Mexer em nada Mas Né Devido a Já começou Assim Vamos deixar assim Tá As perguntas Também Depois vocês podem Mandar no inbox Tudo Né Eu aqui na caixinha De perguntas Se eu conseguir abrir Eu abro aqui Tá Por isso que eu não estou abrindo Mas vamos Eu queria que as pessoas Fizessem perguntas Né E eu fui fechada Dá para fazer Doutora Ana Eles conseguem perguntar Aqui Não tem, Tiago Como perguntar Depois a gente abre A caixinha de perguntas Que tem na própria live Então, gente Eu não estou conseguindo abrir Não estou conseguindo abrir nada Aqui Peraí Eu consigo ver Se você depois me permitir Eu vejo Você vai falar Moderador Você Vou te colocar como moderador Peraí Tá Ah, sim Que daí você abre aí Né Isso Gente, a gente está assim Né Peraí Você não consegue abrir daí? Eu consigo Aqui eu já consegui Tem três perguntas Então vai Então é isso Pode abrir Isso Pode abrir para a gente Se está conseguindo Melhor A Jéssica Samilli Perguntou se farmacêuticos Podem fazer pós Com você No caso Ela deve estar se perguntando De outra pós, né? É Na pós de farmácia estética Pode Sim A de Hoff Ela tem assim A gente não pode impedir Que ninguém faça Qualquer pós, né? Qualquer graduado Pode fazer qualquer pós-graduação Isso pode ser em direito Em qualquer coisa A questão é Eu posso atuar Com a pós que eu fiz? Aí vai depender Do teu conselho de classe Então Muitas coisas Que a gente tem Nessa pós de Hoff A gente deixou lá Bem voltada Para questões cirúrgicas Então São muitos procedimentos Que o farmacêutico O enfermeiro O biólogo O Biomédico Não tem conhecimento Cirúrgico Para poder acompanhar A pós Então Creio eu Que vai até acompanhar As práticas Mas não vai ter Habilidade Como o cirurgião Dentista tem O senhor Dentista já é Acostumado Já tem Todo um preparo Cirúrgico Durante a faculdade De cirurgia De Odontologia Então Poder fazer Só que não pode Após de Hoff Só que Será que O que vai usar Da Hoff Cirúrgica Por exemplo Nada Então Vai ser em base De conhecimento E não vai poder Aplicar Esses procedimentos Vamos ver o quanto É interessante Por isso Tem a pós Específica Que é de farmácia Estética Que daí sim Você aprende tudo Aquilo que o farmacêutico Está habilitado A realizar Porque não adianta Vocês aprenderem Tanto os cirurgiões Dentistas Biomédicos Farmacêuticos Enfermeiros Biólogos Aprender a fazer Procedimentos De forma maravilhosamente Tem gente que Aprende super bem Não é? Só que Se o seu conselho Não permite Fazer aquele procedimento Você está fazendo Exercício legal Da profissão E aí Você pode Acumar complicações Mais problemas Com o seu conselho De classe Então A escola Ela pode ensinar Tudo Só que Quem determina A atuação profissional É o conselho De classe Que você está registrado Por isso Que a gente vê Biomédicos Farmacêuticos Enfermeiros Indo fazer Odontologia Para poder Atuar na área Cirúrgica Porque Do meu ponto De vista O que tem De grande Diferença Da odontologia Com as demais profissões Que atuam Já na Irmandação Facial É a questão Cirúrgica São os procedimentos Cirúrgicos Está avançando E vai avançar Muito mais Tem aí Coisas já no forno Para sair E está crescendo E é justo Porque o O cirurgião dentista Faz excelentes cirurgias O seu Lucro maxila E outras situações Em outras áreas Que o dentista Já atua O cirurgião dentista Já atua Como Como profissional Cirúrgico Vai super bem Todas as cirurgias De boca Então Todas outras coisas Então assim Está crescendo Muito mesmo Então Esse é o diferencial Mas 80% Da harmonização Orofacial Independe Da cirurgia Então Todos os profissionais 80% Da harmonização Pode ser feita Com muita qualidade Sim Então Então A harmonização É linda Na toxina Com os bioestimuladores Com os preenchimentos Nossa O trabalho mais lindo É o clínico A cirurgia É um complemento É uma cereja Do bolo Que algumas coisas A gente não consegue E que a gente tem Essa Essa autorização E essa E essa especialidade Da gente conseguir Melhorar E conseguir dar O melhor diagnóstico Porém Os outros 80% Gente É a clínica É a clínica É Os bioestimuladores Toxina Preenchedores Fios Né Alguns tipos de Tecnologias Então assim É Tem muita coisa boa Né Nossa É um leque Gigante Né Doutora Camila Tem uma dúvida Sobre Resultado Do lip lift Ele é imediato Quanto tempo demora O resultado Do lip lift Primeiro Que você Tem um Edema Muito grande De lábio Não só do vermelhão Quanto da parte cutânea Né Então no começo O lábio Ele fica mais endurecido Depois quando você vai Voltando a falar É Não que não possa falar Né Mas é contraindicado Falar demais Por conta da cicatriz Pra não abrir os pontos Enfim É Com O resultado Definitivo É acima de 6 meses Desde a cicatriz Porque Você vai fazer Uma super correção Dessa altura Né Porque ele vai Exceder uns 20% Então se eu quero Colocar A altura Do meu Do meu lábio Da parte cutânea Do meu lábio Em 13 Milímetros Eu vou Super corrigir Para 11 Porque eu vou ter Uma recidiva De uns 20% Então no começo A gente vai ficar Super corrigido Depois vai Assentar a cirurgia Assim que a gente Né Vamos entender Assim Depois de 6 meses A gente vai tendo Mais um O resultado Próximo Do que seria O normal Que até um ano A gente consegue Ver como que vai ficar Desde a cicatriz Até a posição Do lado Eu ia perguntar isso Porque tem muitos Colegas meus Que tem medo De fazer lip lift E tirar Demais E daí É um outro problema Por isso que é importantíssimo Ter a avaliação E a medida certa Né Tem que saber Avaliar bem Cada caso Existe uma Uma matemática Que a gente Né Que a gente Faz É Quando a gente Vai planejar A cirurgia Que existe até Um software Que consegue Reproduzir isso E até fazer Um template Né Mas eu confio Muito no nosso Olho De diagnóstico Na clínica E da gente Mesmo conseguir Fazer a marcação E Sempre corrigir Se você acha Que vai tirar Demais Tira 5% A menos Sim Porque se você Tira demais Depois Não tem muito Como corrigir E o preenchimento Se você tira De menos Você consegue Corrigir depois Oi O preenchimento Labial Pode ser feito Quanto tempo Depois da cirurgia De 3 De 3 a 4 meses Depois Tem pessoas Que fazem de 2 a 3 Mas são de 3 a 4 meses Depois Já dá pra corrigir As assimetrias Porque quando a gente Faz O planejamento A gente Vê a altura De lábio inferior E lábio superior Como iguais E quando a gente Estuda Na 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 Clínica Quando a gente Vai fazer o preenchimento A altura E o volume Do lábio inferior Ele é 1.6 Do lábio superior É um pouquinho maior Ele tem que ser um pouquinho Maior Do que lábio Do que lábio superior Quando a gente Faz o planejamento Do lip lifting A gente calcula Os dois Como iguais Exatamente Pela super correção E pra depois Ele conseguir É Ter essa recidiva Um pouquinho Vai De uns 20% E ficar Num volume E de uma reversão Dentro do Que a gente chama Do padrão da roca Entendi Querem mudar De cirurgia agora? Por quê? Porque temos ali Pospiração de papada Que nós amamos Fazer Isso Tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Cauã Alcântara Como funciona A lipo de papada? Já vi o doutor Diogo Falando disso Minha mãe está precisando Só porque eu falei Deu certo Já estão querendo Ser da lipo de papada Que mulher que não precisa Que mulher que não precisa De refletir nada Então Sobre a lipo de papada Bom A gordura submentoniana É uma gordura difícil De sair Com métodos Vamos falar de dieta Métodos De emagrecimento É uma das gordurinhas Mais teimosas A gente costuma falar Assim como a gordurinha Da barriga Nós temos A gordurinha aqui Da papada Que é uma das últimas Que saem Quando a gente Emagrece Né, cara? Então existem Tratamentos Para isso Os mais famosos São Lipoenzimática De papada Onde nós aplicamos Enzimas na região E a lipoaspiração De papada Que é a técnica cirúrgica Feita em consultório Agora Vai com você aí, Camila Falar sobre a lipocirúrgica A lipoenzimática Também Né É Teve um Há uns Há uns Uns cinco anos atrás Ela era Ainda é, né? Mas ela foi Muito utilizada Antes Do cirurgião Dentista Conseguir Esse passe Digamos assim Para a lipoaspiração Mecânica A gente fazia Muito Lipoenzimático Né De De papada mesmo Dessa Dessa gordura Submentoniana De uns tempos Para cá De uns anos Para cá Poucos anos Para cá A gente conseguiu Que o nosso Conselho Autorizasse A lipo Mecânica De papada Né Que a gente Consegue fazer Uma Chama lipoplastia De toda a parte cervical Contorno De mandíbula Né A gente consegue fazer Contorno De mandíbula Que na harmonização É o que a gente busca É esse resultado Que a gente busca Né Essa leveza Da face Essa divisão Da face Entre pescoço E rosto Né Tanto a sombra Quanto a luz São muito importantes Na harmonização E esse contorno Ele A gente consegue Com a lipo Então a lipo De joel Esse contorno Ele denota Jovialidade Né Porque a gente Vai perdendo Ele E vai virando Uma coisa só Então quando a gente Desenha Esse contorno A gente traz Um aspecto Semblante De jovialidade E é importante Também ressaltar Que não é só O preenchimento De mandíbula Que vai trazer Esse contorno Porque às vezes Exatamente Mas não tem Um tratamento Dessa gordura Inframentoniana Que acontece Fica tudo Tudo igual Né E aí tipo O paciente Fica mais Contorno Na região inferior Que é o que a gente Não quer No rejuvenescimento Né A gente quer Deixar A base Aqui Maior E aqui Né Mais afirada E o triângulo Da jovialidade Quando a base Fica aqui E as templas A região superior Fica afinada É sinal de envelhecimento Então a gente tem Que inverter E às vezes As pessoas Esquecem disso Esquecem de tratar Essa região Antes de Ir para a mandíbula E essa E essa região Também A A lipomecânica Ela Muitas vezes Hoje em dia A gente usa muito Como Pré-requisito Para outras Para outros Tipos De tratamento Né A A lipo Por exemplo Ela Deixa O tecido Do terço Inferior Muito leve Então todo Lifting Que você Possa promover Tanto com Fios de PDO Ou com Fios não Reabsorvíveis Ou com Fio Do 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 lift A lipo Anterior A esses Procedimentos O resultado Final Quando você Usa os Fios É muito Melhor Para esse Contorno Para perfil Né E para Dividir Cabeça E pescoço A lipo É muito Importante Mas também Precisa Ser bem Indicado Existem Existe a Gordura E existe a Inserção Muscular Então Saber essa Divisão É muito Importante Tem até Um artigo Depois a gente Pode Falar sobre Ele Que Ele fala Que a gordura Do Jaws Que é essa gordurinha Do Bulldog É uma das mais Pesadas Do rosto Então quem tem Muito Jaws Automaticamente Puxa tudo Para baixo E quando a gente Limpa Essa gordura Ou seja Quando a gente Tira essa gordura O rosto Fica mais fácil De Responder Positivamente Ao lifting E sabe E todo Preenchimento Posterior Dá uma Puxadinha É E tem uma coisa Também Muito importante Com a Lipo de Papada É que Isso eu ouvi Do doutor Olavo Que cirurgião Plástico Trabalhou Muito tempo Comigo Vive aqui Tudo que eu Quero fazer Perguntar de cirurgia Eu vou lá Consultá-lo Ele diz Que a Lipoaspiração É uma mulher Da minha idade Para ser dos 40 Já é o suficiente O que eu deveria fazer Mesmo que não tenha Muita papadinha Mas na opinião dele A Camila pode Reforçar Eu deveria fazer Porque com o tempo Mesmo não tendo Aquela papada Gordinha Tudo Eu tenho um pouquinho De placidez já Devido à idade E vai ficando Cada vez mais fácil Quando a gente faz A lipomecânica De papada A pele Ela fica mais Tem uma fibrose Por causa do vai e vem Da cama Faz uma fibrose E essa fibrose Uma fibrose positiva No sentido Uma fibrose leve Que vai manter A endurecimento A rigidez Desse tecido Evitando aquela flacidez Que a gente vai Adquirindo aqui Nessa região Do pescoço Você concorda? Como que é a sua opinião Em relação a isso? Desde que tenha Uma camada Boa De gordurinha Para a gente Para a gente Aspirar Eu acho muito válido O que a gente Não pode fazer É retirar Toda a gordura Porque aqui é Porque os vasos Sanguíneos Os capilares São todos Muito finos Nessa região Eles precisam De um pouco De gordura Então a gente Não pode Não deve Deixar pele Músculo Por conta Dos capilares Por conta Das veinhas Por conta Da vascularização Dessa região Que é muito Interligada Também Com a parte De gordurinha Então a gente Precisa deixar Pelo menos um pouco E causar Essa fibrose E deixar Aqui mais Espesso É uma Consequência Positiva Da lipoaspiração Tem gente Que pensa Que lipar Tudo Vai ficar Muito flácido Depende Depende Do tamanho Dessa gordura Depende Do quanto A gente Vai tirar Depende Muito Depois Da massagem O pós-operatório Ele não Acaba Na lipo Cirúrgica Acaba Com as massagens Com as drenagens As drenagens São muito importantes Elas fazem parte Da lipoaspiração Mecânica Porque Você devolver A pele Para o músculo Com essa Interposição De gordura Sem grânulo E com a fibrosa Adequada Faz parte Da lipoaspiração E também Você vai Voltar Toda a vascularização A drenagem A juntar Toda aquela Vascularização Foi perdida Temporariamente Com a agressão Muito pouco Graças a Deus Graças a Deus Que existe A revascularização Ainda bem E é Da lipo Bom Na cirurgia Isso é lindo É porque A gente seguiu O pós-operatório Certinho Para você ter Resultados Positivos Só um adendo Se ficar Flácido Se ficar Tem como fazer Bioestimulador Tem Como tratar Fios Fios Gente Fios Simulador Tem Muita coisa Olha Ainda bem Que a gente Tem Solução Para tudo Praticamente Não é? Graças a Deus Ninguém Se fosse 50 anos Atrás A gente Não estaria Vendo mulheres Com 50 60 anos Assim Caramba Tem tudo isso De idade Dava muito Menos Não é? Há 50 anos Atrás Uma mulher De 50 60 anos Estava assim Parecida Com uma mulher De 70 80 Hoje Concorda? Hoje Os recursos Que a gente Tem Por isso Que eu não falo São recursos Cada vez Mais acessíveis Que Se a gente Pensar 8 anos Atrás Era muito Inacessível Muito pouco Divulgado E não tinha Essa internet Maravilhosa Para a gente Conhecer De tudo Um pouco Tudo isso Ajuda E contribui Hoje em dia Temos muitos Recursos Acessíveis Muito Muito Recurso Acessível Ninguém Vai ficar Flácido Não tem Desculpa A gente Vai envelhecer Mas vai envelhecer Todo mundo Bonito Todo mundo Bem Todo mundo Bem Vamos lá Diogo O que você E agora? Algum Procedimento Tem Perguntas? Temos Renova Terapia Perguntou Sobre A retirada Das bolas De bichar Piora o Caimento Da face Bom Ele está se referindo Aqui A bichectomia Nós vamos Ter uma live Sobre bichectomia Na semana que vem Na quinta-feira Da semana que vem Com a doutora Lilian Bravo Que vai falar Tudo sobre Bichectomia Mas se vocês quiserem Quer falar sobre isso? Calma um pouquinho Eu acho Eu acho que Acho não Toda Toda cirurgia Na harmonização Ela deve ser feita Com uma indicação Muito Muito bem detalhada Você tem que ter Muita base Do que você vai fazer Em qualquer cirurgia Dentro da harmonização Porque é uma das coisas Que não tem Muita reversão A toxina Você aguarda De três a seis meses Qualquer intercorrência Você vai ter Essa reversão Os preenchimentos Com ácido hialurônico Você consegue reverter Com a hialuronidase Independente Da reticulação E da posição E de camada Que você aplicou Esse produto São procedimentos Reversíveis Mas a cirurgia Tem que ter Uma indicação E a bichectomia Ela Há uns dois anos Atrás Ela era muito Procurada Para emagrecimento Somente E pessoas Muito magras Querendo fazer A bichectomia Também Então existe Uma indicação Como existe Toda cirurgia Dentro da harmonização É uma cirurgia Não existe Uma reversão Dessa bichectomia Se mal indicada Então eu acho Que as indicações E as técnicas Vamos deixar Para quinta-feira Que vem Porém Existem Contra-indicações Sim E existem Indicações Também Para tirar Todo esse peso É muito lindo Esse contorno A gente tem A gente tem Essa curva Diórgica A gente consegue Fazer Com a bichectomia Então quinta-feira Que vem Vai ter muito Mais conteúdo Com a doutora Eu acho Eu acho que tem Mais uma pergunta Aqui Sobre Cursos de extensão Em off Em off Quero muito É da Ana Cursos de extensão Em off Quero muito Ela deve ser estudante Então Os cursos de extensão Em off Eles vão sair sim Junto com a pós A gente vai ter a pós Que é para quem Já é graduado Aí faz a pós De educação Para quem não é graduado É graduando Está na faculdade Cursando em odontologia Pode já ir se preparando Com os cursos de extensão Porque os cursos de extensão Você vai apresentar na faculdade Para contabilizar Suas horas Atividades complementares E além disso Você Aqui no Nepuga Você já antecipa A tua pós Como assim? Você faz o curso de extensão Quando você terminar a graduação Você se matricula Na pós-graduação E aí a gente faz Uma equivalência As disciplinas As disciplinas que você teve No curso de extensão A teoria Você vai fazer só a prática Agora Na pós-graduação Então você acaba Antecipando A sua conclusão Da pós Assim que se formar Entenderam? Então tipo assim Você Antecipa Você faz só a teoria No curso de extensão E aí a prática Quando você entrar na pós Elimina matéria Daquilo que você já fez E você vai direto A prática na pós-graduação Então isso é uma forma Que a gente já faz Na biomedicina Na farmácia Na enfermagem E dá muito certo Então o pessoal Que quer entrar na pós Antes de se graduar E não pode Tem que esperar se graduar Faz a extensão Que é toda a parte dela Que depois complementa Com a prática Dentro da pós-graduação Então consegue se formar Antes De um ano Então isso é bom Para quem quer Ir logo para o mercado De trabalho Colocar a mão na massa Né? Doutora Ana Eu queria aproveitar Que a Camila está aqui Só aproveitando E queria que a Camila Falasse um pouco De uma técnica Que ela faz Que é não cirúrgica Mas que está super em voga Na harmonização orofacial Que é o lifting De temporal Ou mini lifting Você poderia falar Um pouquinho só Camila Para a gente Sobre essa técnica? Posso sim Que é a técnica Que eu amo De paixão E agradecer A doutora Karina Losito Por toda a experiência Que passou para a gente Também Sobre a técnica É uma técnica De reposicionamento Das quedas Da face Né? Através Da suspensão Do smas Que vem até o platisma A gente ancora No músculo temporal E faz um lifting Não cirúrgico Porque não tem Pontos cirúrgicos Depois, né? Então a gente ancora Com fios não reabsorvíveis E consegue dar um lifting Na face Reposicionando Todas as quedas Da face Depois Dessa reposição A gente usa Os preenchedores Em pontos Pratégicos Adequados Para rejuvenescimento Da face Então junto Com o lip lifting Dá para a mesma Para a mesma técnica É elevar Reposicionar Esses tecidos Através de fios Que vão ficar Ancorados No músculo temporal É esse Essa puxada Que a gente Olha no espelho E faz assim É isso E dá para fazer Na região dos olhos Também Como se fosse Um fox eyes Eu acho Que depende Muito Da queda Do terço inferior Quando a gente Faz o lifting Temporal Ou face lifting Com os pontos Que a gente Eleva A face A gente Também Verticaliza A gente consegue A gente Traciona Muito O terço Inferior Além do Terço Superior Dependendo Dos pontos Que a gente Consegue Passar O fio Que a gente Faz As incisões A gente Consegue Elevar Bem A cauda Da sobrancelha Existem Pacientes Que isso Não acontece Então Antes De fazer O lifting Não cirúrgico De temporal A gente Precisa Fazer O que a gente Chama de Finger Test Escolher Os pontos Adequados Para maior Sustentação E analisar No finger Test Se a sobrancelha Vai subir Ou não Porque se A pessoa For muito Dólica Se ela Tem o rosto Muito comprido O músculo Temporal Ficando Na parte Lateral Você Acaba Travando A sobrancelha Que é o caso Daquele amigo Que você mandou Então A gente Ao invés De subir A gente Não O que vai Acontecer Mas no finger Test A gente Consegue Ver A indicação Da gente Colocar o fio Para esse tipo De elevação Só para os Seguidores Saberem É diferente Do fio De PDO Fio de sustentação São coisas Diferentes Ambos São bons Mas esse fio Do temporal Seria mais permanente Mais duradouro Qual que você usa? O fio É fio de nylon É o mononylon Então ele É um fio Não reabsorvível Sintético De nylon Ele é Como ele é Monofilamentado Ele Não retém Muito fluido E A A Colonização De bactérias Digamos assim Ela é Ela não acontece Se você usar Toda a sepsia Então Ele é um fio Não reabsorvível Porém Ele pode ficar É Permanente Ele Depois De Se eu não me engano De 210 dias Ele começa A Perder a fixação Ele 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 fica Dentro do nosso corpo Não interage Depois com mais nada Ele pode permanecer Ou você pode retirar Só depois Essa fibrose acontece Com 3 De 3 a 6 meses Essa fibrose acontece Você pode retirar Mas a gente Nunca A retirada É A gente Nunca Retira Porque o fio Pode permanecer E a retirada É tranquila Se precisar retirar É facinho Tranquilo Retirar É É facinho A gente tem um ponto Que a gente Dá os nós Então esse ponto A gente consegue Identificar depois Onde foi feito É só tirar o nó E tirar o fio Certo E é uma incisão De 2 milímetros Nada mais É Um pouquinho Legal A gente vai tentar Trazer Para a nossa pós Tá Vai tentar Quero ser modelo Hein Olha só Faz o finger test Vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui no temporal No rios No meu instagram Tem como fazer O meu problema É aqui Essa partezinha Do dog Né Vocês vão A gente fica Querendo fazer de tudo É um absurdo Ontem eu fiz peeling O que mais que eu fiz Tiago Estimulador Fiz um monte de coisa Eu tô com fio Eu tô com fio Por aí Você fazer em mim Porque eu Até faço em mim Eu passo auto preenchimento Eu faço toxina Eu faço as coisas Ai mas gente Às vezes dá uma preguiça De querer A gente fazer Ah depois eu faço Depois eu faço Depois eu faço É verdade Ó Fiz Em dezembro E tipo Agora Eu já tô precisando De novo Então é assim Aí quando tem Mais pessoas assim Juntas A gente vai fazendo Gente Eu fiz Olha Vou contar uma Eu nunca tinha feito Toxina no platisma Nunca tinha feito Foi a primeira vez Que eu fiz E eu achei Que deu muito resultado Nossa Eu tô louca Por fazer Eu fiz uma vez Agora tem gente Gente Deu Deu muito resultado Eu coloquei Em todas as bandas E Parei todos os depressores Os músculos depressores Da face Eu aconselho Pra quem passou Dos 40 Não deixem De fazer pescoço Gente Pescoço é uma coisa Que detona Gente É Conta a nossa idade O pescoço Precisa ser tratado Também Junto com a face É Você pensa Ah o meu pescoço Agora não Não merece Merece Sim Um 35 Perto dos 40 Dá uma atenção Faz um estimulador Faz um micro focado Faz toxina Pelo menos Duas vezes por ano Porque vale a pena Vale a pena Porque depois Pra corrigir Uma placidez De pescoço É muito difícil O placismo É muito fininho Enquanto dá tempo Que depois Recuperar A gente até Quando vê Quando a gente vai ver O pescoço Já tá caído Então antes de cair Vamos prevenir A prevenção Do envelhecimento Do pescoço Na harmonização Anota aí Tá em alta Vai começar Um Bum Uma coisa que eu gosto Muito do pescoço Eu faço bastante Com o pescoço E vejo Esse resultado Excelente É que agora Eu tô mais assim Mais no fio E nos estimuladores Mas Eu sempre associei Laser de CO2 Fracionado Em toda essa região Né Lógico Dependendo de cada paciente E da época do ano Aqui Pra gente ver O preto E aí depois Os fios O estimulador Porque nossa É uma combinação Perfeita E o laser É uma coisa assim Eu não sei como Que tá o laser Na odontologia Principalmente CO2 fracionado Mas é uma coisa Que dá um resultado A longo prazo Muito bom Tipo É algo que dá Pra Combinar Com várias outras Procedimentos Não dá protocolo Começar a fazer Porque pescoço É uma coisa que É só depois Que começa Tem uma disciplina Que é de protocolos Que no curso Tem uma disciplina Que é de protocolos Estéticos Que é como associar Técnicas É muito interessante Muito interessante E tem outra disciplina Que a gente colocou Que é de Equipamentos Né Tecnologias Tecnologias Sim É A gente vai trazer Várias tecnologias Que não são seringas Tá gente Tirando as seringas Existem outras coisas Porque tem pacientes Também que às vezes Tem não quer seringa Tem receio E aí quer alguma solução Então O cirurgião dentista Tem que ter outras soluções Também Tem que ser só seringa Né Tem que É fazer isso Né Diogo Associar procedimentos Protocolos Pra poder ter resultados Diferenciados Melhores E potencializar Aí os ganhos Na clínica Também Né Exatamente Eu acho que é uma coisa Que deu assim Uma grande liberdade E uma grande Você falou Você deixou A cadeira odontológica Foi pra estética E financeiramente Eu acho que foi algo Que compensou bastante Pro dentista Apesar do cirurgião dentista Ser um profissional Que é bem remunerado Tem clientela Os procedimentos São procedimentos valorizados Tudo Da odontologia Mas mesmo assim Eu escuto de muitos Muitos alunos Que já fizeram Curso de toxina Frente dores Comigo Tudo Fizeram já o Puga Code E Estavam assim Na mesmice Nem da odontologia Estavam com o faturamento Estagnado Sem Projeção de aumento Dentro do que já fazia E aí A harmonização Deu um respiro E melhorou Até inclusive O faturamento Da clínica Exatamente Exente Como profissionais Na profissão de vocês Pra mim foi um divisor de águas Assim Eu nem É um jogo antes da harmonização E depois da harmonização Na minha vida Montei um consultório Do jeito que eu queria Numa região boa De Ribeirão Preto Eu acho que é muito gratificante A harmonização Você vê que o autoestima Do paciente muda muito Lógico Com a odontologia também Devolveu o sorriso Mas pro profissional Eu acho que é menos cansativo Trabalhar com a harmonização Do que numa cadeira odontológica Né, cara? Desde tudo Desde postura Ergonomia Os casos Às vezes demoram Muitas sessões Pra fazer um canal Pra tirar um dente É muito estressante Eu acho E na harmonização É tudo muito gostoso E assim, respeitando Os endodontistas Né, gente Que eu tenho Nossa Quem faz canal Pra mim, gente É É outro tipo de ser humano Né A pessoa que gosta De fazer canal Né, meu marido Que faz canal E faz Ninguém Sai feliz Totalmente feliz Comigo Pelo menos Eles gostam mais Da harmonização Isso Do que sair Contente de fazer um canal Né A não ser Com muita dor Né Mas Né A A odontologia A parte do oro Né Nós dentistas A parte do oro Né Harmonização Oro Facial Ela é um complemento Muito importante Porque a dimensão vertical A gente consegue Com os dentes Né O sorriso Envolve os dentes Então a harmonização Da face O oro É legal Ele tem que ficar Incluso Dentro da harmonização Oro Facial Então A odontologia Primeiro A odontologia Primeiro Precisa começar No oro Né É um É um Um espiral É O que a gente É Começar pelo sorriso Depois Depois que você Eu pelo menos Né Depois que a gente Começa A transformar Além do sorriso A face Aí é outro mundo É outro tipo De satisfação Desde o cliente Até do profissional Essa questão Que você falou Da dimensão vertical É muito importante Mesmo Que os dentistas Conseguem fazer Né Nós vamos ter Também no curso Doutora Camila A parte de lentes De contato Né Eu por exemplo Depois que eu fiz As minhas Eu sorriu Para as fotos Porque antes Eu não estava Mais sorrindo Para as fotos Eu sempre fui sorridente Mas depois que eu fiz As minhas É Outra E a gente vai ter A parte de plástica Gengival E a parte De mentoplastia Com prótese Sim Mentoplastia Vai ser demais Mentoplastia Vai ser muito legal Ter essa disciplina Um diferencial nosso Também Porque às vezes O paciente também Procura algo definitivo Enfim E precisa Dependendo Precisa Porque É um Também É Às vezes Tem uma contraindicação De ácido hialurônico Demais no mento Né O mento não é Vamos colocar Quantos ml A gente quer É um risco enorme Ali no mento Né As pessoas Então essa A mentoplastia Definitiva Né A mentoplastia Né Com a prótese É muito assertiva Aí eu já Eu já Tenho Igual Não tem Outro tipo De indicação Né A gente chega Perto Com os preenchedores Mas não Não chega No Num diagnóstico Lindo total No perfil Depois Né Que eu atendi Que precisava Aumentar o mento Que realmente Tinha Bem pequenininho Aqui A região Mentual Eu fazia Ó Vamos fazer Uma sessão Você vai gostar Se gostando Eu te indico Seja um plástico Eu sempre trabalhei Doutora lá Eu sempre fui Um parceiro Assim Te indico Faz uma cirurgia plástica E a cada seis meses Você tem que ficar fazendo Ou até menos O apreenchimento Com ácido alurônico É algo Arriscado Você pode ter Necrosis de língua Por conta disso Então assim Tem uns riscos Muito grandes Ali na região Mentual Que às vezes A cirurgia plástica É mais barata Do que você Ao longo de três anos Você fazendo Ácido alurônico Aqui você já pagou Uma cirurgia plástica Então eu acho O profissional Seja eu Biomédica O outro Que é farmacêutica Enfermeiro Saber avaliar isso E oferecer Um melhor paciente Independente Se sou eu Que vou fazer Mas sim Um parceiro Alguém que você conhece É muito importante Eu acho que isso Passa a credibilidade Do seu trabalho E ao seu profissionalismo Não é só Pelo que você vai ganhar Ah, mas vou deixar De ganhar isso Mas gente O paciente vai voltar Três meses Fazer um procedimento Arriscado Por quanto tempo Daqui a pouco ele cansa Ele já pagou Às vezes mais Do que uma cirurgia E que não foi pra cirurgia Então eu sempre Fui assim a favor Algumas coisas É cirúrgico Outras coisas não A gente corrige Com toxina Para enchimento Sem ter que fazer cirurgia Com fio Com estimulador Com tudo Então eu acho que Ter esse bom senso Seja profissional que for Dentro da nossa área É muito importante Exatamente Porque existe Uma quantidade Também, né Existem Existem pacientes Que a gente Depende Da oclusão E com essa oclusão Ele vai desenvolver O seu perfil Né Então existe A técnica Indicada Para Colocar Procedimento Ou Dá pra gente Melhorar Com os preenchedores Ou Tem a cirurgia plástica Existem todas as indicações Isso é super importante Até Desculpa, Diogo É super importante Até para os profissionais Que não são cirurgiões dentistas Saberem avaliar Para saber Quando eu faço um preenchimento De fato Ou quando eu indico Para uma cirurgia Não é? Porque às vezes É aquilo que a gente falou Vai cansar de fazer E o resultado Não vai ser tão eficiente Eu faço muito mento E mandíbula No meu consultório É o que eu mais faço Eu acho A Camila até sabe disso Né, cara? O público masculino Principalmente E eu sempre quis muito Aprender A fazer prótese De mento Então eu estou muito ansioso Para ter Eu também Essa disciplina No curso E o interessante É que não precisa ser Eu achava que precisasse Ser bucomaxila Ou algo do tipo Não precisa Basta você ser Cirurgião dentista E fazer um curso É para acertar Isso, exatamente Isso aí Que legal Que legal, né? Não, e a gente tem Assim, excelentes profissionais Hoje que fazem Temos também O pessoal da cirurgia plástica Que vem para ensinar Se precisar, tá? Tem aí Eu assim Parceiros aqui Que podem ajudar Já com as técnicas Desenvolvidas E, né? Tem técnicas Quanto interna Quanto interna Não é Pelo que Camila? Que a Camila Está gritando aí Caiu Eu acho que ela caiu Bom, deixa eu ver Se tem mais uma perguntinha Aqui Então O Renova Terapia Capilar Falou live Top Obrigada Tá meio bugadinha Aqui Porque eu acho Que Travou alguma coisa No nosso Insta Tipo Que não está Tem gente Tentando Mandando mensagem Tentando entrar Não está conseguindo Não, sim A doutora Camila Também acho que caiu Aqui Bom, já faz uma hora De live agora Pessoal Pessoal É o seguinte Nós vamos fazer lives Toda semana Com temas muito variados Dentro da harmonização Orofacial e cirúrgica Aqui no Instagram Do Nepuga Sempre com um convidado novo E é importante É importante que vocês Fiquem de olho Nos stories E também no feed Para que vocês vejam Toda semana Semana que vem Vai ter a live De bichectomia Vai ser muito legal Bichectomia A gente sabe Que é um tema Até bem polêmico Tem quem ama Tem quem odeia Então a gente vai Debater bastante isso Na semana que vem E acompanhem A nossa agenda De lives Aqui no Instagram Do Nepuga Eu também sempre Divulgo no meu Instagram E a doutora Ana No Instagram dela Tá bom? É, eu vou divulgar no meu E na próxima live Sabe o que eu vou fazer? O Ti Pode falar Eu vou colocar Lá no meu Instagram Também Vou tentar Entrar com o perfil Só para poder Trazer os seguidores Para cá Porque eu uso Muito mais aquele Instagram para live Muito mais Ah, sim, sim Até porque eu tenho Com a Bruna Não sei não Se o próximo Eu não faço live Sem tempo Porque eu tenho assim Os seguidores E minhas lives lá O pessoal é acostumado Então de repente Eu faço Aqui e lá As pessoas ficam atentes Sigam o doutor Diogo Sigam a doutora Camila Sigam eu O Instagram do Nepuga Que daí Vocês vão saber Onde a gente vai estar Mas vai ser na quinta-feira Sem ser nessa semana Né, Diogo Na próxima Isso Na próxima Com a doutora Lilian Bravo Ela é uma cirurgia dentista Até bem famosa Aqui em Ribeirão Preto Principalmente na área De bichectomia Ela faz muito Essa cirurgia Então ela tem Muita prática Nesse assunto E aproveitem Para tirar As dúvidas Que vocês tiverem Olha Olha Tem uma dúvida aqui Tem várias Na verdade Tem Nepuga em Salvador Esse aqui que perguntou Que fez pós-enfermagem estética Nepuga Gostaria de fazer Em odontologia Eu consigo aproveitar Eu consigo aproveitar Alguma disciplina É aluno Novo semestre De odontologia Deixa eu ver Quem que me perguntou Aqui Rod Madril Vamos fazer a análise Vamos ver o que a gente consegue Algumas questões Dos injetáveis 2 Que vocês tiveram Na pós-enfermagem Que é toxina Preenchedores Fios A parte de enzimas A parte de Equipamentos Tem algumas coisas Para você aproveitar Assim Tá Porque você não tem que fazer O que você já aprendeu A gente tem essa consciência Você vai aprender Aquilo que você Ela aprendeu Então Fique atento aí E vai Acompanhando Que logo a gente Já vai lançar O nosso site Diogo Já está no ar Tá Deixa eu ver Se eu não vou Colocar o site Mas vai estar na bio Aqui do Instagram Ah, legal Se seguirem E depois eu passo Para você Você divulga Também no teu Instagram O site está bem bacana Já está no ar Já tem várias informações Ali Então é bacana Vocês estarem Acompanhando E aí Quem quiser Fazer um reingresso E aproveitar As disciplinas Faz a matrícula Manda Para análise curricular E a gente Faz essa análise Que der para eliminar A gente vai eliminar O que vocês já sabem Não vai ter que aprender De novo não Vai aprender aquilo Que a gente sabe Na verdade Rodrigo Acho que é isso Então por hoje Depois eu converso Com a Camila Deve ter acabado A bateria do celular dela Se eu conheço ela Então vamos Se despedir Por aqui mesmo Então está jóia Pessoal Muito obrigada Obrigada Diogo Obrigado Obrigado O Thiago Que está aí Então tá gente Um beijo Boa noite Boa semana Para todo mundo Tchau Tchau Obrigada Tchau 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 Tchau